Com a filmagem, Marco Pim, para a apresentação de anéis em Pau Brasil, anéis com insertos internos e externos. Então eu vou começar mostrando já os blanks desde o começo da montagem, para que depois ele possa fazer a parte de usinagem e final. As peças serão em Pau Brasil, então é cortado uma peça com aproximadamente 15 milímetros de espessura, e aqui deve ter uns 4 por 4, não é isso? Pode ser até um pouquinho menor, mas esse é o que nós estamos utilizando de bom padrão. Num outro momento, é achado o centro, que é onde vai ser feita a perfuração. Aqui nós colocamos numa madeira de sacrifício, preso no mordente, e é colado aquela peça que nós previamente selecionamos, com cola de dupla face, aderida aqui, e é feito um torneamento mais grosseiro, dando um formato, já com uma certa espessura do anel. Certo? Selecionamos o diâmetro do anel. Como que é feita a seleção do diâmetro do anel? De duas formas. Pode ser feito se comprando essa parte de aço inox, o anel, então com a medida externa, se faz um escavamento aqui, que ele entre bem justinho dentro dessa cavidade feita aqui. Esse é o mais convencional. Existem também, esse tipo de anel, que tem as duas laterais de metal, com uma alma metálica, e a madeira ficará no centro. Tem algum aqui para mostrar? Aqui. Esse aqui, não é? Esse. Então, tem a alma central e duas aletas coladas, tá vendo? Que depois vai ser torneada aqui. Nesse momento, nesse momento, se faz a usinagem aqui, e depois se corta, deixando apenas o centro já do lado, com cola ciano-crelata, que ele tá solto, né? Se cola aqui, e tira-se esta peça que vai ser colocada neste mandril. E esse mandril ficará desta forma, a peça já colada, sendo colocada aqui no mandril, e é aqui onde nós vamos começar efetivamente a usinagem. Então, nós vamos usinar, deixando uma parede com um perfil convexo, abaulado, com uma espessura bem pequena. É entre um milímetro e um milímetro e meio, no máximo. Então, para ter um anel bem delicado, ele terá uma alma de aço inox por baixo. E é a partir de agora, que o Marco fará a usinagem. Então, ele vai fazer a usinagem, o lixamento, e eu vou narrar aqui, e o acabamento com cola ciano-crelata, várias camadas, que ele ficará bem brilhante e vitrificada. Então, é agora que começa a parte de acabamento, tá bom? Então, é com você, Marco. Vamos começar aqui. Ele vai usar uma goiva com um perfil bem afinado. Essa aqui é uma goiva com um ângulo de aproximadamente 30 graus, é isso? 60 graus. E é nesse perfil aqui. Deixa eu só explicar uma coisa. Esse é um acessório que tem várias graduações, né? E aqui tem um parafuso. Então, se coloca o anel aqui, aperta esse parafuso, é o mandril que ele abre assim. Então, ele vai deixar essa parte presa, para ele ter bastante confiança na usinagem. Esse, particularmente, foi o Marco quem fez, mas existem no mercado outros que fazem a mesma função. Tá bom? Então, a velocidade do torno, para fazer esse tipo de coisa, ele vai começar aqui com uma velocidade de aproximadamente alta. Aproximadamente aqui, o máximo é 1.300 para essa folha aí, tá? 1.300, 1.400 RPM. Tá bom? Então, precisa ter velocidade alta, para se conseguir um acabamento harmônico e perfeita. Observe a flor do pau-brasil, como já vai saindo e já mantendo o dedo, né? Uma madeira macia e muito interessante para esse tipo. A delicadeza na confecção do anel, que tem como alma, uma alma de astro-notes, é a espessura. Um anel não pode, ele é muito de escopo na mão quando ele é muito grosso, pelo menos para os homens, né? Para as mulheres não estão mais acostumadas. Mas a delicadeza do abaulamento e a espessura fina, é o que vão determinar a qualidade do anel e a delicadeza dele. Mesmo porque tem que se deixar uma sobrinha, porque vai ser feito um lixamento depois, e vão se aplicando algumas camadas de ciano trilato, onde aparecerá mais ainda a coloração do pau-brasil e os detalhes da usinagem, né? Então vejam como esse mandril facilita bastante para fazer a usinagem, olha. Ele já está quase chegando na medida necessária, né? Na medida que ele imagina que seja com delicadeza, né? Obedecendo sempre o critério de harmonização na usinagem. É muito delicado, porque se passar um pouquinho ele já chega no metal, aí perde a peça. Então esse ponto de equilíbrio, ele é bem delicado, é bem importante, né? Mesmo porque é uma peça abalada e nas extremidades termina praticamente em zero, né? Então não pode, tem que ter muito cuidado na usinagem. Já chegou, Marcos? Bom... Quando o acabamento do anel já foi extremamente delicado, bem fininho, ele está entrando com uma lixa de granulação 320, já com alta granulação, né? E ele já vai mostrando e dando o shape final, né? Da... Da... Da peça, né? Dá uma lascadinha. É, é normal dar uma lascadinha. Mas... É... Com a lixa de 320, né? A própria lixa já vai dando uma conformação, principalmente nas laterais. Tem uma pequena lascadinha em uma das pontas, mas o que importa é o processo de ele parar mais dois outros anéis, tá? Inclusive é aquele com o incerto central. Então, aqui é onde tem a delicadeza de ele correr a zero nos dois cantos. Né? Isso. Viu? Luiz? Agora? Durante os próximos dias estará tudo na íntegra no canal Loucos por Torno. Esta filmagem está sendo realizada também pelo canal Loucos por Torno. Em poucos dias estará disponibilizada também nesse canal do Dr. Tai. Muito bem. Vai baixar a velocidade? Ele passou agora um bombril para tirar as micro-rebarbas. Vai baixar a velocidade em 160, 150, mais ou menos. E aí começará a aplicação do cianocrilato. Tem que ser muito baixa a velocidade para não espirrar nele também. E vai trabalhar com o cianocrilato e o ativador de endurecimento. Este aqui é um ativador de endurecimento do cianocrilato. É, o cianocrilato ele é aplicado primeiro no pano e na baixa velocidade agora nesse momento está com 222 RPM. Então, baixa velocidade aplica o cianocrilato. Na sequência, já o ativador, nesta sequência já ativou, já endureceu o cianocrilato. E o processo vai acontecendo por camadas. Porque o cianocrilato vai penetrando na porosidade da madeira. Então, aplica-se o cianocrilato, o ativador, e vai mudando a posição do pano porque ele vai sendo impregnado. Cada aplicação, novamente, o ativador. E ele vai formando uma camada de cianocrilato extremamente resistente e brilhante. Está 220 aí? 222. Essa aplicação pode variar, esse processo, ele pode variar de 8 a 10 vezes, normalmente, se faz. Nós não faremos todas essas aplicações porque é uma apresentação, não há necessidade disso. Depois disso feito, nós vamos entrar com uma sequência de lixas ultra finas. Começando com... Refaço o bombril e aí começamos com o tigrã. Depois do bombril, tirar as micro-rebarbas. A lixa vai para 1.200. 1.200 com pasta de polí. Com pasta de polí. Depois 1.500. 3.000, 5.000 e 8.000. Então, o 8.000 e o 5.000 já geram um acabamento de espelho. Se usa uma massa de policarro, é a número 4, não é, Marcos? Massa de polimento de carro número 4, que é para ajudar o polimento. E depois o restante é tudo feito na lixa até 8.000. Pode-se colocar a massa diretamente na lixa e se faz um lixamento e um polimento ao mesmo tempo. E aí você já começa... Ele está na 1.200. Você já começa na 1.200 e já tem um pital, um espelhamento da madeira. E à medida que vai subindo a granulação, esse espelhamento vai aumentando. Ele já está em 3.000, né? Já está em 3.000. Em 5.000. Veja que não é muito, não. É bem pouquinho, vai? Mesmo porque a granulação é muito alta. E essa é a última de 8.000. Agora ele vai passar as costas da lixa com o polidor, que é a última etapa. Olha como acendeu. É, com as costas da lixa, olha como sobressai o brilho do anel. E agora, com o paninho, só se retira o excesso da massa de polir. E o anel está praticamente pronto. O paninho, ele vai remover. E o paninho. E o paninho, ele vai remover. Isso. Pessoal, a madeira deu uma lascadinha de nada, mas ele vai fazer outros anéis. Eu vou passar isso aqui para vocês verem. Ele vai fazer mais agora anel aqui. Só para vocês terem ideia de acabamento, tá? Se você considera esse pequeno, esse pequeno alto palco, foi isso. É, porque a madeira é bem dura, mas vamos fazer mais dois e não vai acontecer. Olha, faço para vocês verem o acabamento aí. Esse anel, ele é interessante porque ele é aquele que a alma é interna e tem duas partes laterais. Então, haverá dois filetes laterais metálicos. Esses anéis aqui... Esse anel, ele é plano. É, esse anel, ele é plano. Em cima, para o que descer, ele não tem curvatura. Ele é para o que descer, as laterais, que já tem uma planicidade aqui. Então, agora começa o processo de usinagem novamente. Bem delicadamente. Bem delicadamente. E esse tem um outro perfil. É um anel mais largo, porque justamente ele tem as duas laterais, as duas bandas em metal. Então, o acabamento, ele é feito em conjunto das duas bandas laterais. Já acabou a usinagem. Vamos entrar no processo de iniciação, começando novamente na mesma sequência. E o acabamento segue em conjunto madeira e metal. Foi. É uma atividade, assim, bastante delicada, né? E requer um cuidado muito grande, porque a madeira é muito dura e ela trabalha um pouquinho. E não pode bobear, porque senão, realmente, perde a peça. Nesse momento, já entra com o bombril. Esse perfil de anel, o acabamento não é recomendado se fosse feito com cera ou belar, porque ele tem uma camada de metal dos lados. Então, o polimento é feito na madeira, juntamente com o metal. E a indicação aí é uma cera para madeira, porque é a cera barcelona, comercializada do Dr. Valcira aí no site dele. E ela já vai, que ela tem que ficar na uva na composição, e ela já vai ressaltar e fazer um polimento simultâneo do metal, juntamente com a madeira. Essa aqui não tem nenhum risco de lascamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês. A peça já está pronta, porque é só a aplicação da cera. Eu vou passar para vocês, para vocês verem que bacana que é esse perfil. Esse anel é seu. Viu? Quando chegar em você, já fica com você. Tá bom? Para o pessoal dar uma olhadinha. Deixa o pessoal dar uma olhadinha. E como ficou esse modelo de anel. Vamos fazer mais um. No modelo tradicional. Temos maus elementos chegando no pedaço. Os piores, mas tudo bem. Bom, vamos começar novamente com a usinagem. Depois que começa, é relativamente rápido. A usinagem, observe que a ferramenta está muito bem afiada. Pritão, Pritão. É o anel. Pritão, 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 Pritão. Pritão, Pritão. Tem que fazer a gente mesmo. Eu vou levar lá de papai. Continuamos a usinagem. Mesmo perfil do primeiro anel. O primeiro anel. Essa delicadeza lateral que é importante, sabe? Porque ele morre no zero. Então, quando vai se fazer esse tipo de trabalho, normalmente se faz todo o processo com várias peças. No mínimo 10 peças. Porque aí faz por montagem, prepara os planos, a colagem, depois faz todo o acabamento. Depois que ele entra nessa fase, é relativamente rápido. O que demora um pouquinho mais. O que demora um pouquinho mais é exatamente essa parte inicial de acertar o anel dentro, a usinagem correta. Normalmente, quando se faz isso no ateliê, tem um requinte de acabamento mais demorado. Porque se faz as 10 aplicações do sale bilato, depois o empolimento. Mas aqui, como é uma apresentação, o importante é mostrar o passo a passo. Então, agora inicia o processo de lixamento. Principalmente nas áreas terminando em zero laterais. Esses anéis têm essa alma metálica de ácido inox, mais finos, mais largos. Vai comprar, eles têm dourado também, tem aquele metal branco, metal de arma, cinza, mais escuro. Então, quando você vai comprar essas peças, é interessante ver o perfil que você quer fazer de anel. Ele não tem exclusivamente na cor prata. Tem outras também. E essa dourada não sai. Ele é uma aplicação de dourado no nox. São todos anéis em nox. Veja como ele é bem flat, bem delicado, bem baixo. Em sites estrangeiros? Em sites estrangeiros? São adquiridos? No Brasil, não tem. Muitas perguntas. Alguém me pergunta sobre onde encontrar esses anéis, essas partes metálicas, né? Esse, exclusivamente, que ele é o anel, vamos dizer assim, entre aspas, mais simples, que tem a aliança de astro-móx, você encontra em caixas aqui no Brasil, que você acha no Mercado Livre, né? Agora, aquele que tem as duas laterais, eles são americanos, não tem no Brasil para vender. Mesmo porque esses aqui são vendidos como alianças. Não são, não é para esse fim. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, é que quando vai se fazer a colagem da aliança dentro da madeira, a gente lixa um pouco, uma lixa um pouquinho grossa, para formar uma ranhura na parte externa, para ter uma adesão melhor do cianocrilato, do metal com a madeira, né? Então, agora ele já está na fase do cianocrilato, aplica o cianocrilato, ativa o cianocrilato, né? Muda o local, tira o excesso e assim sucessivamente. Esse acabamento de cianocrilato também pode ser feito em canetas, né? Muita gente trabalha com canetas. Eu, particularmente, gosto da cor mais natural, à base de cera. Gosto pessoal. Então, o cianocrilato é mais brilhante, realça mais a madeira, a coloração, tudo. Então, aí é uma preferência de cada um. Então, o que faz, pede como é que tem o acabamento. Esse ativador, ele é muito interessante, exatamente por isso, porque na hora que ele é colocado, imediatamente o cianocrilato já endurece e já está pronto para outra aplicação. Mais uma vez, o bombril, para tirar micro-rebarcas. E entramos no processo de pastas, naquela sequência de lixas, né? Começando no número de 200, 3 mil, 5 mil e 8 mil. Passa-se também a lixa usando a pasta de polimento, automotivo. Normalmente, se utiliza a número 4, que ajuda no polimento junto com a lixa, que é extremamente fina, né? E aí, ele começa já a ressaltar a coloração do pau-brasil. Muito interessante, muito bacana. Se faz muito para alianças de casais, se mede menos os dois, e se faz para presentear o casal, não só individual, mas alianças, inclusive, compromisso, noivado, etc. Mas o requinte de acabamento é muito bacana, é muito interessante. Oito mil acabando, costa da lixa, pasta de acabamento. Aí que realmente, nessa última fase, é que brota o brilho. São detalhes de técnica que ninguém passa, porque sou segredo para ter esse tipo de coisa. E olha que peça magnífica, belíssima e bem acabada. Traga o seu dedinho aqui, por favor. É, vamos ver se serve. Aqui é o seguinte. Serviu no dedo, levou. Tem 10 aqui, mas 10 não serve. Vai encaixando, numa hora serve um. Não serve. Você está passando lateralmente para tirar alguma pequena... Mas você também tem que mostrar, né? Para poder ter assistido. Claro. A cara viu que realmente você enrosca, né? Aqui. 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 Vamos ver. Por favor. Veja se tem algum dedo de ser. A primeira, o segundo. Ah, já serviu um deles? Serviu. Mas se não serviu da mão, serviu do pé. Tá bom? Com certeza, serviu. 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 Tá certo. Gente, muito obrigado. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Marco Pim, que generosamente veio mostrar uma técnica para nós, muito bonita, muito bacana. Tá? E muito obrigado a vocês que participaram da nossa mega feira de robismo. A mega feira de robismo. E o ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para mostrar mais coisas bonitas para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tchau.